Oh, 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 oh Oh, oh, sometimes I get with Billy, Billy, Billy I get with Billy, 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 Billy Elas para tudo, onde chega, ela chama atenção Porque aqui no baile funk, ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile agora vão cantar assim Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Ela faz para tudo, onde chega, ela chama atenção Porque aqui no baile funk ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter com esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Música